Olá pessoal, mais uma vez aqui falando do canal Polymorphic State para mostrar o vírus Nepotonody ele é basicamente um trojan que vai ferrar seu computador ele é constituído de 7 payloads que são os estágios do vírus e ao decorrer do vídeo eu vou falando o que os payloads vão fazer assim que eu clico no vírus já pede permissão de administrador vou ter que aceitar né e já dá aviso que é para executar na máquina virtual então eu já estou na máquina virtual dá mais um aviso que é para executar na máquina virtual senão o Windows não vai mais executar né agora que eu abri então o vírus é só esperar porque ele é meio demorado pode ver que ele já apareceu ali no administrador de tarefas não está fazendo nada para o nosso CPU a memória está boa ainda ainda criou um arquivo B ali ó agora eu vou acelerar o vídeo né porque está muito demorado isso aí enquanto isso você vai falar para o nosso file de sugerimento assumir o número de bordas sem combine sua e aí eu vou acreditar nisso né você vai tror que ele já bounces Olha, enquanto isso eu tive que jogar um paciência, né, porque eu tava sem paciência. E até que isso ocorre, né, a janela começa a mover. E se nós olhar ali do lado, ali no gerenciador de tarefas, olha como é que tá a minha CPU, já tá aumentando a ousagem dela. Esses são os dois primeiros payloads. Agora o terceiro já começa a inverter as cores do computador aí, ó, já começa a ficar estranho. E agora começa a parte mais chata do vírus, que a tela começa a derreter. Qualquer janela que tiver em primeiro plano, ela começa a derreter. Agora fica mais difícil deletar o vírus ali no gerenciador de tarefas. E aí E aí Eu tive que acelerar o vídeo, senão ia demorar muito tempo. Isso aí demorou acho que mais ou menos uns três minutos, dois minutos, só pra agora começar a mexer o mouse ali. Pode ver que eu não tô mexendo e aí começa a ir pra baixo. Alguma interessante também. E agora nós estamos perto do próximo payload, que é o payload do bloco de tarefas. Notas, que vai criar centenas de blocos de notas no desktop. Pode ver que agora criou e meu PC já começa a ficar meio lento, né? Pode ver que criou todos os blocos de notas, todos com o nome ou. E se eu abrir um deles, aparece ou dentro dele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora, por algum motivo, a tela começa a andar, ela começa a ir para o lado. Só que ela não dura muito tempo por causa do efeito até derreter, né? E agora, finalmente, o PC não vai aguentar. E agora, o Windows vai ver o que deu e vai reiniciar a máquina. E vamos ver que a MBR do computador corrompeu, ou seja, eu não consigo mais dar boot no Windows. E aparece o O que eu falei antes agora, só que em forma de comando, vamos dizer. E aparece os nomes Ultrasonic, Laurac e O3, que o Ultrasonic e o Laurac são criadores de vírus. E o O, eu não sei. Mas antes disso acontecer, aparece isso. Let's break the world record, if there even is on break. O que traduzido é, vamos quebrar esse recorde, se tem algum. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva para mais vídeos como esse. E obrigado e tchau.